E aí, seus lindos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal molhadinho. O verão tá aí, o calorzão tá batendo e eu tenho certeza que já passou pela sua cabecinha dar uma furonfada dentro da água, não é? Se esse for o seu caso, assiste o vídeo até o final pra você pegar todas as dicas e assim nada vai dar errado. Antes de tudo, já vai dando aquela ui, dedadinha maravilhosa que eu adoro e que o YouTube entende que esse vídeo é bom e vai recomendar ele pra outras pessoas, fechou? Vamos começar! Vamos falar primeiro sobre a praia. Muito cuidado onde você vai começar o seu roça-roça, tá? Porque se tiver mais gente olhando, isso pode dar o maior BO e você ainda ser punido por atentado ao pudor. Procure sempre lugares mais afastados da concentração. Quando você vai numa praia, a extensão de areia é bem grande e muitas pessoas se concentram na parte mais lisinha, onde não tem nenhum tipo de pedra ou algo do tipo. Então o lugar que você tem que ir é justamente pra essas pedras. Geralmente tem bem menos gente e a chance de você ser pego é bem menor. Não só isso, de manhã e no fim da tarde são os horários onde a praia vai estar mais vazia. Então, de repente, pode ser esse momento que você vai começar o seu esfrega. Achou um lugarzinho maravilhoso? Beleza! Não esquece do protetor solar, principalmente se você for logo de manhã. A gente vai focado só em uma coisa, né? Já pensou? Você esqueceu o protetor solar? Tá lá no maior roça-roça gostoso? Lá pro final da tarde, você já tá assim... Ai, ninguém me toca, ninguém me toca! Isso é muito comum, então preparação é a palavra-chave de tudo. Agora, se na praia que você for não tiver nenhuma pedra, mas tem um cantilho ali na praia que ninguém vai, você não vai ficar se esfregando na areia, né? Eu acho que ninguém tá afim de virar um bifinho empanado. Coloca uma esteira, uma canga ou uma toalha no chão, porque isso vai criar uma barreira e vai evitar que a areia fique entrando em contato com vocês. Principalmente em regiões tão sensíveis quanto a nossa pepeca e o peru do boi, porque se tiver alguma areia contaminada, a chance de dar alguma infecção é muito grande. Até porque, pensa aqui comigo, você tá lá no maior roça-roça gostoso. De repente, a piroca entra um pouquinho de areia por causa da movimentação da mão, né? O vento, às vezes, tá um pouquinho forte. Você pode até pegar o jubileu, dar umas batidinhas, dar uma sopradinha pra tirar o maior excesso de areia, mas ainda vai ter. E na hora que você colocar na pepeca, vai ficar tipo... Porque a areia funciona como um micro abrasivo, então ele pode, sim, acabar machucando a pepeca, fazendo alguns cortezinhos, algumas ranhuras, e isso pra dar uma infecção também é maravilhoso. Agora, se você tá corajoso mesmo, quer ir lá direto no mar, tem outras precauções que você tem que tomar. Primeiro, antes de você entrar no mar, coloca já a camisinha, tá? Isso não será possível de ser feito se você já estiver dentro da água. Então, como eu disse, preparação é a chave de tudo. Sinceramente, eu não te recomendo transar na água não, tá? Mas eu sei que existem muitos casais que têm essa tara, é um negócio mais perigoso, mais proibido. Então, toma cuidado, principalmente com as ondas. Dentro da água, geralmente, a gente não tem muita estabilidade, tá? Então, cuidado pra não parar num lugar que tem uma certa correnteza e vocês irem parar cada vez mais no fundo. Pra sua furufada, não adianta querer enfiar só a piroca lá de uma vez, meu amor. Mesmo com a camisinha, que ela geralmente tem um pouquinho de lubrificação, a água leva tudo isso embora. Então, você precisa de um lubrificante siliconado. Eu já fiz um vídeo mostrando todos os tipos de lubrificante, ela tá falando bem mais específico sobre isso. Mas, basicamente, é um lubrificante que vai formar uma camadinha de silicone em volta do jubileu ou dentro da pepeca. Esse silicone não vai danificar a camisinha, não tem problema nenhum e vai ajudar a deslizar muito melhor. E assim, não machuca a mulher. E eu digo que você precisa usar esse produto porque, além da água levar embora a sua lubrificação, também tem o sal, que acaba ressecando a região. Então, o lubrificante siliconado, se ele for um pouquinho mais espesso do que os padrões do mercado, vai ficar melhor ainda. Mas, posso te contar outra coisa? Camisinha na água também não dá muito certo, viu? Isso tanto na água salgada quanto na água doce. A água acaba fragilizando um pouco o látex. Na água salgada, o principal inimigo do látex é justamente o sal. E também tem o problema da areia. E na água doce, geralmente, o problema é o cloro das piscinas. Mas, no chuveiro, a história é outra. A água pode, sim, acabar fragilizando o látex, mas não vai ser grandes danos, não. Então, você consegue usar sem nenhum problema. Só vamos combinar aqui um negócio? Vamos dar uma economizadinha de água, né, gente? Pode começar um esfrega lá dentro do chuveiro e tal. Mas, na hora que for porrala mesmo, vocês não vão estar nem ligando pra água. Desliga e vai pra cama. Uma coisa muito comum é quando você combina com o seu mozão um motelzinho delícia e, geralmente, lá tem banheira. Eu sei que tem muita gente que foge dessa banheira morrendo de nojo por conta da rotatividade que tem dentro dos motéis. Se for esse o seu caso, eu vou te recomendar encher a banheira só com água quente. Assim vai dar uma escaldada lá no lugar. Depois você tira essa água e pode preencher de novo com a água na temperatura que você quiser. Vai resolver o problema? Não vai, mas pelo menos vai minimizar algum risco. Você também vai precisar de um lubrificante siliconado pra fazer sexo na água doce, porque, de qualquer forma, a água leva embora a sua lubrificação. E daí pode ser os mais baratinhos que você encontra no mercado, tá? Não precisa ser do mais grosso possível. Mas se nesse motel ou até mesmo na sua casa tiver uma banheira ou uma piscininha, gente, aproveite. Sexo na água é uma coisa que eu gosto bastante. O nosso corpo fica um pouco mais leve, então pra gente ficar se esfregando, eu adoro. Mas vamos combinar que sexo na água não é a coisa mais fácil do mundo de acontecer. Principalmente se você tiver com as mãos molhadas. Por mais que você segure na borda da piscina ou na borda da banheira, sua mão vai ficar assim, vai ficar meio difícil, e essa água vai ficar pá, 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 pá. Então os movimentos têm que ficar um pouco mais suaves, devagarzinho, um amorzinho gostoso. E nada impede vocês de começarem devagarzinho lá na piscina ou na banheira e depois o pega hard mesmo, vocês irem direto pra cama. Mas se você quer porque você quer fazer dentro da água, evite molhar suas mãozinhas pra ter mais aderência onde você for segurar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esquece aquela, ui, dedadinha maravilhosa que eu adoro e que também me ajuda pra caramba. Não esquece também de comentar aqui embaixo, de repente você já fez um sexo na água, não quer fazer, me conta aqui embaixo. Eu fico super feliz quando vocês comentam e eu consigo interagir com vocês, fechou? E também não esquece de se inscrever neste canal lindo e maravilhoso porque sempre vai ter um vídeo que você vai adorar, fechou? Um milhão de beijos!